Bom dia galera, mais um dia de pedal. Praticamente 20 dias depois da queda lá do caminho de Darwin, quebrei o punho, escalóide radial, 20 dias de recuperação, hoje voltando ao pedal, junto aqui com o amigo Ivan, Ivan Ramos do pedal, o coroa do pedal. Vamos fazer um bate-volta lá no farol de Ponta Negra. Saímos aqui de Itaipu, 5 da manhã. Antes do almoço a gente está em casa, se Deus quiser. Valeu! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Hoje é domingo, dia 10 de março de 2024, 4 dias para o meu aniversário, comemorando aqui mais um ano de vida, com saúde graças a Deus, mesmo depois de uma queda, quebrei o braço, já recuperei os movimentos, graças a Deus, vambora, aqui é a estrada RJ106, já 40km, praticamente 37km de distância, 1 hora e 35 de pedal. Entrada de Barra de Maricá. Vai entrar? Obrigado. Valeu Cordeirinho cara, Cordeirinho. Cordeirinho. Entendi, vamos por aqui por fora, vamos por fora mesmo. Entrada de espraiada aqui ó. Panta Negra já, agora sentindo o farol. Música 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 10 graus de inclinação. Lá estava um pouco, dois, dez por enquanto. Doze. Doze. Treze. Treze e meio. Treze e meio. Treze. 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 Não, não. Não vou parar, não. Fazer um contorno aqui, fazer uma foto ali com o Ivan. Chegou o farol. Chegou. 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 Pedra da Gávea? Lá no final. Lá no final. Alto Mourão, não estou conseguindo visualizar aqui ainda não. Alto Mourão? É o Ivan de Speed, escalador Vamos aí, brincadeira Vamos lá O casal de Gavião Carcaral Farol de Poça Negra Vamos lá, o farol aí Deu 50km até aqui 100km bate-bol Ferreira aí Speed do Ivan Speed escaladora Fala aí, irmão, bom dia Beleza, bom dia Beleza partiu partiu ivan tá cansado demais café da manhã vai até da manhã vamos voltar para casa então partiu aquele pedal para quem só para treinar voltar os movimentos aí do pulso que quebrou com 100% agora personal trainer aqui ivan ramos treinador a hora vai comigo chegamos e voltamos a missão cumprida missão dada fechamento bravo bom de O que é isso? Valeu, bom dia! Escolhe a rota O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Já voltando Maricá, pegando Itaipuassu Restinga agora Puxo pegar a BR, entrar em Várzea Pra casa 70km até agora O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Perigo, hein? Perigo isso aí? Capotar? Tchau 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 Chegamos galera Valeu 97km Ah